A comitiva do governador Mauro Mendes chegou logo cedo em Cáceres para vários compromissos na região. A primeira visita foi na escola técnica estadual que teve a sua construção retomada no atual governo, bem como uma visita na obra da ZPE, outra ação importante do governo para a conclusão da tão sonhada zona de processamento de exportação. E segundo o governador Mauro Mendes, em toda a região oeste serão investidos mais de R$ 173 milhões em obras. A região oeste hoje, nessa visita que nós estamos fazendo, serão dados ordens de serviço, ordens de licitação para R$ 173 milhões. Só na cidade de Cáceres hoje o que nós ensinamos aqui representa R$ 58 milhões daquilo que nós estamos fazendo hoje. Fora que já está em andamento, a 343, essa escola técnica que nós já tínhamos ao contrário de ver a obra finalizada, agora é equipar e colocar para funcionar o ano que vem. E tantas outras iniciativas que nós estamos fazendo junto com as prefeituras, com a prefeita de Cáceres, com todos os prefeitos da região oeste que eu tive o prazer de receber há poucos dias lá do Palácio. E lá nós conversamos sobre um programa de desenvolvimento, de crescimento para a região oeste, que é uma região que tem enorme potencialidade, tem um povo trabalhador, mas nós precisamos construir juntos alternativas para ela pegar a velocidade e aí ninguém segura como ninguém segura o Mato Grosso. O CPF vai passar a agressar em cima? Com certeza, um brinco de serviço. A obra está lá quase finalizando a primeira etapa. A segunda etapa, que já devia ter sido feita lá atrás, mas não foi, e aí nós percebemos o erro cometido lá no início, não na nossa administração, mas nós já estamos dando a hora de serviço aqui hoje para licitar, vai ser licitado, contratado a empresa no ano que vem, se Deus quiser. Esse sonho de décadas que se arrasta aí há muitos e muitos anos vai se tornar uma realidade. O desafio agora é atrair empresas para cá, para gerar emprego, criar oportunidades, para a cidade de Cáceres, com todos os prefeitos da região oeste. O deputado Valmir Moreto, que está acompanhando a visita, destacou a importância desta vinda do governador Mauro Mendes na região e o que isto vai representar em investimentos no oeste de Mato Grosso. São inúmeras obras na infraestrutura, na saúde, em todos os segmentos dessa região, obras importantes como aeroporto, MTs, obras municipais, paventação municipais, lama asfáltica, micro-revestimento. Então, assim, uma grande ação do governo Mauro Mendes nessa região. E demorou para vir, veio pessoalmente, vai ver e vai entregar um grande resultado para essa região. Mas se depois dessa visita para o governo, pode ter certeza, no ano que vem, a região oeste de Mato Grosso, com essas obras e novas que estão finalizando, novos projetos, nós vamos ter uma região muito diferente, em plena execução, em pleno desenvolvimento, em pleno benefício, retribuindo ao povo desta região os impostos que serão pagos, o governador Mauro Mendes, pessoalmente, entregar aqui os benefícios necessários para esta grande região. Quanto à agenda em Pontos Lacerda, deverá ser marcada com a assinatura de importantes convênios, salientou o parlamentar. Lá nós temos a rodovia 473 do estado do Matão, são dois por menos. Como os equipamentos já foram entregues, estão no da cidade de Pontos Lacerda, e assim a gente pode falar muito também da saúde do Pontos Lacerda.